O nosso ritmo é esse aqui ó Vem a tropa, vem lá e joga na cara Tropa dos mais falado É só pitbull de raça, vem assim Cachorra Safada Cachorra Safada Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália Cachorra Safada Cachorra Safada É da poluanzim porque ele é psicotrália É da UFD Porque ele é psicotrália Cachorra Safada Cachorra Safada Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália É o UFD Tropa do UF É o UFD É os psicotrália É o UFD É a tropa do UFD Os piquezinhos da tropa do UFD Tá cacrinho posturado Com cara de canalha Com cabelo na régua As piranha se amarra Não pode ver a tropa Que ela joga na cara Tropa dos mais falado É só pitbull de raça Vem assim Cachorra Safada Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália Cachorra Safada Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália Vem pro RJ pra dar pus Psicotrália